O maior sonho de quem se dedica à proteção animal é conseguir uma adoção, principalmente para aqueles portadores de alguma necessidade especial. E tem sido assim há anos para a aposentada dona Carmen e também para as professoras Dora Santana e Laís Dantas. Eles são carinhosos, cativantes, brincalhões. Todos eles moram com Laír, que há cinco anos se tornou protetora de animais. Há cinco anos atrás eu conheci uma amiga, a Jaqueline, que dona Carmen também conhece, e ela me pediu ajuda para uma gatinha. Daí, dessa gatinha, ela chegou e aí outra amiga me pediu ajuda para outro, e foi mais um, e foi mais outro, e foi mais outro. Ela transformou a própria casa em lar temporário. Hoje, são cerca de 40 cães e gatos, todos eles à espera de uma adoção. Eu normalmente, a gente pega o grupo que eu participo, a gente pega o gatinho, cuida, o lar temporário que tiver com menos animais, que hoje, infelizmente, estamos todos lotados. Dona Carmen é quem traz os animais abandonados. Faz isso há 17 anos. É, exato. Já é 17 anos. Era lá no espaço de cuidar, no bugio. O pessoal não deixa de jogar, deixa de abandonar. É gata buchuda, é gata doente, de toda espécie. Gatinho novinho. Agora mesmo, de Natal para cá, dispensaram 17 gatinhos, filhote. Hoje tem quantos lá? 129. Quando chega, ela diz, traga, dona Carmen, eu trago os novinhos, porque se ficar lá, morre. Porque fica tudo junto, os pequenininhos, junto com os adultos, comendo ração de adulto. Porque se botar a ração de bebê, os grandes voam em cima, como tudo, né? Quando chegam na casa de Laí, eles recebem todos os cuidados. E não são liberados antes disso. Cuidamos desses animais, porque a primeira coisa que tem que fazer é vermifugar, questão de pulga, de sarna. Então tem que ser tratado, porque desse jeito não sai. Depois, vem a castração. Com animais de 6 a 7 meses, com fêmeas, 8 meses, macho, a depender do veterinário, ele vai avaliar e aí já entra para a castração. Esse já está bem seguro e provavelmente não vai voltar para a rua. Mas sim, a gente pede para que a pessoa que vai adotar, se a gente não conhece essa pessoa direito, assine um termo de responsabilidade. Essa atividade só tem sido possível graças à parceria do Projeto Safira. É o seguinte, como o Projeto Safira não tem sede, então todos os animais resgatados vão para a casa de protetores, que é o famoso LLT, o lar temporário. A adoção para gatos, como o Laí falou, é muito difícil, porque infelizmente gato é um animal muito discriminado, eu não sei o porquê. Mas aos poucos a gente vai conseguindo. Mesmo assim, não é fácil encontrar um lar definitivo, principalmente para os gatos adultos ou com alguma deficiência. complicado, mas não impossível. Esses outros dois gatos também têm limitações físicas, problemas nas patinhas, e aguardam a mesma sorte e compaixão. que são meigas também, que é super carinhosa, já estão castradas. Na verdade, a solicatinha, que eu chamo ela de solicatinha, porque ela anda em pezinha, ela já está castrada. E essa daqui, ela não foi castrada, porque ela teve alguns probleminhas, mas ela já está para ser castrada também. Então, é só questão de amor. Se alguém oferecer amor para essas gatinhas, com certeza, trabalho elas não vão dar. Tchau. 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 A edição de hoje vai ficando por aqui. Mas olha que sempre tem dicas e informações sobre o seu melhor amigo nas nossas redes sociais. Seu canal Pet. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá. Canal Pet. Oferecimento Aquarium Clínica e Pet Shop. Agora com urgência e emergência 24 horas.